Meu, a peça é pura diversão porque, enfim, é um jeito diferente de ver a Leila que eu jamais imaginei, onde ela comprova um talento absurdo e é risada do começo ao fim. Gostou? Deu bastante risada? Muita risada do começo ao fim. É um conteúdo bem engraçado, né? Assim, a Leila contar as histórias dela desse jeito debochado e... São duas aulas. Eu diria que assistir a Leila na palestra e assistir a Leila no stand-up é muito legal ver esses contrastes do personagem.